Fala galera aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de empréstimo de dois inscritos galera e isso galera no último vídeo a gente foi mal demais e ó estamos aqui em décimo sexto colocado ali só com 20 pontinhos estamos brigando ali para não cair estamos aqui na briga aqui nesse z4 aqui que está difícil da gente sair dali então bora tentar sair aqui nesse vídeo para ver aqui bora pegar aqui fazer quatro jogos aqui como sempre vamos pegar aqui a equipe do tupi vamos pegar a equipe do paraná vamos jogar aqui contra o luvertense e por último aqui contra a equipe do vila nova se der a gente entrar aqui também contra a equipe do goiás galera vamos que vamos aqui contra a equipe do asa chove aqui como a gente pode fazer nossa gente tem um gosto de foco ali galera eu vou jogar fora de casa contra eles então vou deixar aqui na defensiva hoje eu vou botar aqui num nesse 442 defensivo ou nesse 352 eu acho que nesse 352 aqui deixa eu ver e eu acho que esse vai ser o time mas não vou levar aqui esse Lilian Barro então vou botar aqui esse cadê vou dar uma chance aqui esse Leandro Oliveira aqui meu campo e vou levar esse Lucas Rodrigues aqui no banco também então esse aí esse é o time vamos que vamos aí contra a equipe do tupi e vou botar aqui de titular que esse Felipe Santos aqui vai aqui no lugar desse Bruno B é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do tupi a gente vai jogar fora de casa é o lanterna do campeonato aí E é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo aqui contra a equipe do tupi aqui ó serve do campeonato brasileiro ali de 8 rotadas aí no campeonato estamos ali brigando aí para não soltar para a série C do campeonato então bora tentar ganhar esse jogo aqui a gente tá mal no jogo hoje tem um reposso bola também que estão chutando melhor que a gente eu vou deixar o time assim por enquanto é bom que vamos aí para esse segundo tempo zero zero ali contra a equipe do tupi e a cor da gente ali a gente consegue nossa 2 a 0 ali Mika Pinto ali consegue fazer um golzinho para fazer uma mudança aqui deixa eu ver no ataque eu vou fazer uma mudança aqui no ataque para atacar esse João Pedro é só essa mudança ali por enquanto então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2 a 1 ali para gente nossa expulso aqui Roberto Santos da equipe da gente então bora teve vai ter que tirar aqui um atacante desse então vou deixar esse decabeceio aqui nenhum dos dois decabeceio deixa eu ver quem fez ele não não foi quando eu vou deixar aqui esse esse João Pedro mesmo vou tirar aqui Natanzinho vou botar aqui Bruno B e Bruno Rafael vou botar esse Rafael para cá para frente Bruno Rafael é pronto vou deixar o time assim vamos que vamos aí para esse restante do jogo a gente tá ganhando ali mas estão jogando muito melhor que a gente 2 a 1 ali para a gente vai acabar o jogo e esse aí a gente consegue uma boa vitória jogando fora de casa contra a equipe do tupi bora ver aqui que a gente pega agora né vai ser aqui a equipe do Pai Sandu vai ser um jogo totalmente difícil deixa eu dar uma olhada aqui a gente já se distancia um pouco ali bora pegar agora ele sempre vai ser com a mesma formação mas só que a gente vai com um desfalque no time vamos com um desfalque no time então deixa eu ver a gente vai ter que deixa eu ver se se Leandro jogou bem no jogo né cadê Leandro Leandro aqui ó Leandro Oliveira é não foi muito bem então vou dar agora a chance aqui a a Lucas Rodrigues cadê ele Lucas Rodrigues cadê aqui tá aqui no banco vou botar ele aqui e vou levar aquele Leon Barros no banco aqui no meu entendeu que nossa gente já acabou encontrado aqui do nosso volante então a gente vai ter que buscar aqui tem um novo volante aqui deixa eu ver aqui ó vou botar aqui meu campo deixa eu ver marcação marcação cadê marcação marcação e não sei não era você aqui mas beleza marcação e desarme desarme cadê desarme aqui desse nosso enterrado aqui ó desarme tem quantos anos ele tem 26 anos é bora pegar ele aqui pro empréstimo não sei se ele é direita ou esquerda né vou ter visto isso a Lone aqui ó isso aqui ele é direita pronto uma boa direita empréstimo né empréstimo realizado temos aí mais um reforço aí para equipe sabo para ver aqui para jogar agora contra a equipe do país do Paraná né então bora botar aqui cadê essa boa 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 cadê a boca tá ela aqui no lugar desse Cauê vou levar esse Cauê aqui no lugar de... desse Matheus aqui ó né esse vai ser o time bom que vamos encontrar aqui do Paraná vai ser um jogo difícil bora tentar ganhar esse jogo isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí pelo campeonato brasileiro a série B do campeonato vamo que vamo aí contra a equipe do Paraná 0 a 0 por enquanto este ano muito melhor a gente estava jogando em casa mas estão jogando melhor ali que a gente então vou deixar o time assim por enquanto vamo que vamo aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali pode ser um gol pra gente e a gol da gente ali Fernando de la série 1 a 0 ali contra a equipe do Paraná vai acabar o jogo nosso empata ali o jogo ali a equipe do Paraná a gente fica no 1 a 1 aí contra a equipe deles é quase que a gente consegue ali uma boa vitória mas não deu ali pra gente bora pegar agora a equipe do Luver tem saiu o décimo sétimo colocado eu vou ganhar essa mesma formação galera deixa eu ver aqui que o Lucas Rodrigo jogou bem deixa eu ver é foi melhor que o outro mas bora botar outro aqui bora botar esse cadê temos esse João Fito aqui ó bora botar esse João Fito agora dá uma chance a cada um aí do meu campo bora ver se quem vai se sair bem se sair bem joga de titular sim deixa eu ver se aquele também aqui foi bem cadê aqui ó deixa eu ver é não foi muito bem também no último jogo que ele jogou eu vou deixar o time assim então que vamos ir contra a equipe do Luver, deixa eu ver se Sabu jogou bem e não também não jogou bem e sim galera nossa quase que ia me esquecendo eu pedi a vocês aí sugestões de de quando você diz amistoso aí pra gente botar aqui ó então eu postei o vídeo é foi nossa ia pedir nossa ia pedir demissão aqui sem querer nossa mas ia fazer besteira ali ó cadê eu botar aqui ó convocação jogador de seleção da seleção amistoso jogo amistoso América Gélia cadê Brasil 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 aqui Brasil aqui achei nossa ah mas aqui é seleção galera toda vez eu vou ali no local errado cadê a convocação seleções pedido demissão amistoso amistoso jogo seu time não sei aqui deve ser aqui ó aqui achei para ver aqui Brasil aqui teve alguma coisa aí que sugeriu o cadê eu fui a portuguesa mas eu não sei onde está a portuguesa aqui pra gente achar vai ser difícil aí eu acho que deve ter aqui no regional deixa eu ver ó portuguesa aqui achei pronto de boa aqui achei de primeiro aqui vou deixar aqui dentro de casa ou fora de casa deixa fora de casa aí pronto propor 50 mil pronto tem outro aqui vou botar deixa eu ver Petrolina Vera Cruz Porto botar aqui Porto aqui de Pernambuco também fora de casa amistoso marcado deixa eu ver deixa eu deixar aqui em casa pronto em casa amistoso marcado ah não tem mais data galera não dá mais pra gente fazer amistoso a gente só vai fazer esses dois últimos né é esses dois últimos amistosos aí vamos pegar a equipe do porto e depois vamos pegar a equipe nossa do porto de novo por que do porto de novo não eu só quero um amistoso com o porto nossa eu fiz dois amistosos com o porto sem querer mas beleza vamos que vamos aqui ó vamos pegar agora a equipe do Luverdense esse vai ser o último que a gente jogou bem já botei aqui o João Vitor não foi agora não foi então vamos que vamos aí contra a equipe do Luverdense e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali gente ó começa bem aqui ó Mica Pinto ali faz 1 a 0 a gente tem um pênalti aqui bora botar aqui esse Fernando não botar aqui Natanzinho aqui 1 a 0 ali pra gente estamos conseguindo uma boa vitória aqui jogando em casa chute forte e esse belo gol é 2 a 1 ali pra gente contra ele não se consegue ali marcar um golzinho a gente faz mais um ali com o Fernando de la Série boa vitória aqui por enquanto vamos que vamos para esse segundo tempo 3 a 12 ali a gente consegue fazer um golzinho então bora mudar bora fazer uma mudança aqui na defesa ou não no meu campo é no meu campo bota aqui ó esse Cauê aqui eu acho que é só essa mudança ali é bom que vamos para esse restante aí desse segundo tempo nossa a gente consegue um empate ali com sem nem que for a gente consegue fazer mais um golzinho com o Natanzinho e vai acabar o jogo nossa a gente consegue ali uma vitória no sufoco contra a equipe do Luverdense bora ver aqui onde é que a gente tá né galera bora ver aqui onde a gente está estamos aqui em terceiro colocado ali com 27 pontos aí se afastou um pouco ali da zona de rebaixamento estamos ali só com 6 pontinhos ali na frente do que está aqui na zona de rebaixamento e também quem tá aqui na porta que é o Boesport bora pegar a equipe aí do Vila Nova assim um jogo difícil assim fora de casa eu vou deixar novamente aí nesse nesse 352 né é 352 é 352 e temos o desfalque que foi esse nosso luxo aqui está ali com 3 cartões amarelo está aí suspenso não vai jogar deixa eu ver aqui pode jogar no lugar dele esse apoio ele joga também pela direita então eu deixarei deixa eu ver se esse João João cadê se João cadê ele foi João João Pedro não foi a João Vitor não lembro que foi que eu coloquei é foi mesmo aqui esse João Vitor não foi muito bem também a 8.1.8 ali oi é nossa 8.8 ali 6.8 ali melhores melhorzinho até agora foi Lucas Rodrigues então bora dar agora a chance aqui a esse Matheus aqui ó esse Matheus e vou levar aqui deixa eu ver Vitor João Paulo no meu campo tem não não tem só tem esses três aqui mesmo no próximo vídeo agora no próximo jogo ou no próximo vídeo a gente dá a chance aqui esse João Nata esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Vila Nova vai ser fora de casa isso galera rola bora ali começa o primeiro tempo ali contra o Vila Nossa já começamos uma 1 a 0 ali para eles fã de 1 abre o placar nossa 2 a 0 ali Moisés para a equipe do Vila Nova deixa eu ver aqui a gente tá muito mal aqui no jogo bora botar aqui ninguém né galera a gente tá nem muito mal no jogo então vou deixar aqui uma assim por enquanto vamos que vamos aí para esse 1 no tempo 2 a 1 para eles ali deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer uma mudança aqui no meu campo né bora botar aqui mais um atacante galera não sei se a gente olha só com o volante dá certo né eu nunca testei bora testar aqui eu vou botar aqui mais o meu campo vou tirar esse a boa aqui bora botar esse esse Liliu Barros ou Lucas Oltrigue o Lucas Oltrigue jogou bem então vou botar ele aqui no meu campo vou botar aqui de lado aqui com esse Mateus vou deixar o time assim bora ver se dá certo aqui mais o meu campo ali uma ofensiva aí no meu campo já estou jogando aqui pelo meio então vou botar aqui pelas laterais bom que vamos para esse resto do jogo nossa 3 a 0 ali goleado aqui nossa a gente tem um pênaltizinho aqui bora botar aqui esse Fernando não botar aqui esse Natanzinho fez gol aí de pênalti aí no último jogo então bora botar ele novamente a gente aí com carinho ali a bola bora ver aí pode ser pelo menos um gol ali de 1 a esse aí um golzinho ali de 1 a 3 a 1 ali para a gente para eles não para eles é a gente ir perto aqui jogando jogando fora de casa cadê aqui esse Mateus foi mal demais no jogo o Cauê também foi muito mal Lucas O Rodrigue entrou foi melhor que esse Cauê aqui é foi mal nesse jogo muito mal para ver aqui que a gente pega agora vamos pegar aqui a equipe do Goiás vai ser difícil eu acho que tá tendo a gente fazer esse jogo então vamos que vamos encontrar eles eu vou jogar com essa informação vai ser dentro de casa deixa eu ver aqui pode pode botar aqui a gente fez já voltou aqui de suspeita tá suspensa que três cartões amarelo né voltou aquele no show a boa também tá no lugar certo e bora dar uma chance aqui cadê esse Jonathan cadê aqui ó Jonathan aqui no time vou levar esse Lelinho Barros aqui se der alguma se der alguma merda ali a gente bota ele aqui no time então esse aí esse vai ser o time vão que vamos encontrar a equipe do Goiás não vou mandar ninguém é não vou mandar ninguém vou deixar combatedor aqui com Jonathan eu vou deixar aqui pelo meio vão que vamos encontrar a equipe do Goiás e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Goiás 0 a 0 aqui por enquanto até até por enquanto aí não tem ali 0 a 0 por enquanto e a gente tem um bem nós estamos indo bem ali 60 69% quase 70% ali pós bola contra 31% 7 contra 4 a gente tem muito bem aqui no jogo então vamos que vai para esse segundo tempo 0 a 0 contra o Goiás a gente pode sair daqui com a vitória pode mas também pode ser em cada derrota deixa eu ver ó posso fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui no Lelinho Barros e também deixa eu ver aqui ó Terabu vou botar aqui esse Cauê aqui sombreira e é só essas duas mudanças aí por enquanto 0 a 0 vai acabar o jogo e a gente fica no 0 a 0 ó só conseguiu ser um pontinho aí jogando contra a equipe do Goiás a gente não vem jogando bem os jogos aqui ó no próximo vídeo vamos pegar aqui a equipe do Português vai ser pelo Amistoso e mais vai ser no próximo vídeo bota aí o nosso nosso mistão para ver que estamos na nossa série A não estamos aqui na série B estamos aqui em 14 colocado ali só com 28 pontos o bom esporte ali que está ali com 21 pontos está ali só agitar 7 pontos aí da zona de rebaixamento galera eu acho que dá para a gente escapar vamos que vamos nessa pegada se a gente continuar assim ganhando e empatando os jogos aí perdendo só um joguinho só meada aí a gente consegue escapar mas não dá para mais para a gente brigar aqui pelo acesso galera então finalizou aqui trouxe 5 jogos aí para vocês então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilha aí na rede social aí galera chegam seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí